Fala pessoal, sexta-feira, pré-jogo do Internacional. Coisa boa esse sentimento de o Inter estar voltando a campo, embora eu não ache o gauchão nem o primor, não seja o maior fã da competição, apesar de entender a importância de vencer o gauchão principalmente nesse ano, devido ao jejum que o Inter tem no campeonato estadual, mas é bom demais nós termos novamente este retorno da normalidade, retorno dos jogos do Internacional após dois meses, devido àquele calendário bagunçado do ano passado por causa da Copa do Mundo em dezembro. E o Inter encerrou a sua preparação na manhã desta sexta-feira para a partida de estreia contra o Juventude no estádio Beira-Rio. Juventude treinado por um velho conhecido, da torcida colorada, que não deixou saudade nenhuma, principalmente depois da sua última passagem que culminou no rebaixamento do Inter, então o Inter irá reencontrar Celso Juarez Rotti. Nesse vídeo eu te trago todas as informações sobre a partida, também a provável escalação do Internacional, informações sobre Pegloff, que novamente, como já era de se esperar, não será aproveitado por Mano Menezes e já fechou o empréstimo para um novo clube, falando de Mano Menezes. Mano concedeu uma importante e esclarecedora entrevista, onde ele falou o perfil de centroavante que o Internacional está buscando. E bate justamente com o perfil que eu venho informando para vocês desde novembro do ano passado aqui no canal. E também sobre mudança no marketing do Internacional. Isso porque Jorge Avancini deixou o cargo. Enfim, um vídeo recheado de informações nessa sexta-feira pré-jogo do Inter aqui para vocês. Mas antes, aquele convite especial para ti que gosta de apostar, é bom de palpite. Amanhã retorna o campeonato gaúcho, boa chance para apostar na vitória do Internacional no reencontro com a sua torcida no estádio Beira Rio. Então entra lá na KTO, cria tua conta usando o cupom LENON para ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito até R$100. Qualquer valor que tu depositar até R$100, utilizando o código LENON na hora de criar tua conta, tu ganha 20% extra totalmente por conta da KTO. Entra lá, o link está no comentário fixado desse vídeo. Bom, vamos começar falando então sobre a mudança na vice-presidência de marketing do Internacional. Isso porque nessa sexta, Jorge Avancini, profissional muito conhecido pelos torcedores do Internacional, com três passagens pelo clube, anunciou que está saindo. Está deixando a vice-presidência de marketing. Jorge Avancini disse que ele está reestruturando a sua carreira, que a decisão foi dele, não foi do clube. Que ele agora está reestruturando a sua carreira, pois está investindo em palestras e outros compromissos profissionais. E que diante disso não consegue conciliar o tempo com as atividades que exerce no Inter. Então Jorge Avancini está deixando o cargo e até o momento o Inter ainda não informou quem será o seu substituto ou substituta. E ainda falando de saídas, a eterna promessa a Pegloff. Quem aqui não colocou nem um pouco de esperança nele quando via ele nas categorias de base, principalmente se destacando muito ali com seus 17, 18 anos? Mas o fato é, nunca conseguiu mostrar a que veio. Nunca conseguiu suprir as expectativas à torcida colorada. Volta para o clube, é emprestado. Volta para o clube, é emprestado. Na temporada passada, inclusive, foi emprestado para o futebol europeu, para o Porto B. Acabou não se firmando por lá. Voltou, seguiu de empréstimo para o Atlético-Iguenense. Agora no final da temporada voltou novamente para o Inter. E como era de se esperar, não será aproveitado pelo técnico Mano Menezes. Pegloff está sendo novamente emprestado, desta vez para o Denipro da Ucrânia. Ele que tem contrato com o Inter até o final deste ano, mas antes de ir por empréstimo, renovará o contrato por mais meio ano. Sabe como é que é, né? Para não abrir aquela brecha de o jogador sair de graça do Internacional, caso a equipe ucraniana queira mantê-lo por lá, caso ele vingue por lá, caso a equipe queira comprar o jogador. Para não assinar um pré-contrato na metade do ano e no final do seu empréstimo, com a equipe ucraniana, no final de 2023, acabar sendo de graça. Então, por proteção, o Inter vai renovar com o jogador por mais meia temporada e ele agora em 2023 jogará no futebol ucraniano. E antes de seguir com as informações, falar de Internacional Juventude, falar sobre o perfil do novo centroavante do Internacional, eu faço um convite para ti que ainda não é inscrito no canal. Está gostando do conteúdo? Gosta de estar sempre muito bem informado? Clica aqui embaixo em inscrever-se, clica no sininho e vai em todas as notificações. É muito importante, porque assim tu não perde nem o conteúdo, nem uma informação nova aqui do canal. E caso tu goste de ficar informado, além do Internacional, mas também sobre o futebol nacional e internacional, eu estou gerando diversos conteúdos diários para os shorts aqui no canal e também nas minhas redes sociais, como Instagram, TikTok e Twitter. É só me seguir por lá e acompanhar também os shorts por aqui. Vamos lá então falar da partida deste sábado às 19 horas da noite no Estádio Beira-Rio Internacional e Juventude. Como já é de praxe, novamente a Federação Gaúcha de Futebol coloca a Inter contra a Juventude na estreia do Colorado no Campeonato Gaúcho. E o Inter encerrou a preparação na manhã desta sexta-feira. O único desfalque é Gabriel Mercado, que está lesionado, ficará de fora desta partida e provavelmente também do segundo compromisso do Inter no Campeonato Gaúcho. E a escalação não apresenta grandes surpresas. O Internacional deve ir a campo contra a equipe treinada por Celso Rotti, com Heiler, Bustos, Vitão, Moledo e René. No meio-campo, Johnny, Depena, Maurício e Alain Patrick juntos. E na frente, Wanderson e Alexandre Alemão. Este é o time, então, com força máxima para estrear no Campeonato Gaúcho. Como eu já informei para vocês diversas vezes aqui no canal, o Inter vai colocar força máxima no gauchão, pois há uma cobrança muito grande nos bastidores do Inter. Isto incomoda muito a diretoria do Internacional, o fato do Inter não ganhar sequer um Campeonato Gaúcho desde 2016. Então é foco tanto da diretoria, dos jogadores, como também do técnico Mano Menezes, acabar com este jejum de títulos, pelo menos do Campeonato Estadual. E como vocês sabem, não é segredo para ninguém, o Inter procura um centroavante no mercado. Alguém que no mínimo chegue para fazer sombra para Alexandre Alemão. Embora o objetivo seja contratar um jogador que será titular na Copa Libertadores da América. E o técnico do Inter, Mano Menezes, concedeu entrevista para a GZH, onde falou do perfil buscado pelo Internacional para a posição. E Mano foi bem direto e bem específico. Ele disse que não acredita mais naquele perfil de centroavante que espera a bola na área. Que o time tem que jogar para ele, onde ele fica somente esperando para finalizar e fazer o gol. Mano Menezes disse que o Inter está buscando um centroavante que ajude a construir jogadas. Um centroavante que saia da área e ajude o restante do time. Um centroavante que busque o jogo. Ou seja, diferente de como ocorrerá do outro lado, do lado azul do estado, onde eles jogarão por Soares, que ficará dentro da área. Um centroavante que agora, principalmente com a idade que está, é um centroavante clássico que espera a bola. O Internacional quer um centroavante mais no estilo Yuri Alberto. Aquele centroavante que sabe fazer gols, obviamente, que tem boa presença de área, mas que, assim como o Yuri, sabia construir jogadas, sabia sair da área, sabia buscar o jogo, ajudar seus companheiros. Então este é o perfil que o Internacional está buscando por um centroavante. Lembrando que nesta semana, e eu vou deixar o vídeo aqui para vocês, Mano Menezes disse em entrevista coletiva que o Inter está demorando para contratar, pois subiu a régua. O nível de exigência está mais alto. Ou seja, como eu já falei para vocês diversas vezes por aqui, serão poucas contratações pontuais e de jogadores que devem chegar para ser titulares. Aproveita e comenta aqui embaixo o teu palpite para o Internacional nesta estreia do Campeonato Gaúcho. O Inter vai vencer, vai vencer até com certa folga, pode se complicar contra o Juventude em casa. Lembrando, a perspectiva de público é de somente 15 mil torcedores no estádio Beira Rio. Deixa aqui embaixo o teu palpite para o jogo. E novamente, se você ainda não é inscrito no canal, gostou do conteúdo, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!